Bom dia, Leste, Nordeste e Minas. Sobe o som, eu tô legal. É nessa hora, na hora boa, na hora sagrada, chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, combinado, não sai cara, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada com o Timarço da TV Leste e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, nós somos parte desse Timarço. Eu gosto de ouvir isso, eu aqui, você aí, parceria que tem dado certo, graças ao bom Deus, ó. A voz gostosa do Edinho aí, até o Nike tá dançando ali, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira. Já dizia Felipe Ribeiro, o editorzão, revelação, né? Citando o Wilson Dias, o locutor, é o coração da semana. 13 de setembro, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando... Aí eles tentando me pegar ali, Nike, ó. Aí, ó, agora como é que eu acho onde é que eu tô aqui? Deixa eu ver onde é que eu tô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Lá, 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 lá. Quase que vocês mostram a Santa Antônia do Pontalva. Ali é Jardim do Trevo, Felipe, é o bairro do Editozão. Mostra meu bairro hoje, hein? Olha lá, ele tá comemorando, olha lá. Vamos fazer uma baixa assinada aí, pra ficar mostrando o nosso bairro todo dia, né? O seu, o seu é onde, Nike? Tira a dente, senhor. É, mas o Gabigol, ele opera o áudio, né? Quando eu mostro o São Pedro, ele solta foguete só pro São Pedro. Aí não tem jeito. É o bairro, aí, ó, bairro do Editozão Felipe Ribeiro Jardim, o Trevo, querido, lá no finalzinho Santa Paula. Aí vai rodando, rodando, rodando. Já foi lá? Lá no final. Ih, tem muito bairro aí pra dentro, pai. Sertão do Rio Doce. Ó, e passando num cantinho lá, você vai sair lá no assentamento Osiel. E lá na BR. E depois lá no Pontal. Tô falando? Viva o Trevo! É, um beijo pro... O senhor Lúcio lá, né? É o pai do Filipão. O homem que só anda com camisa do galo. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116. Essa imagem é bonita, hein, minha gente? Olha, na Ibituruna dá uma perspectiva diferente, né? Essa pedra aquece o coração da gente, rapaz. Não sei por quê. A gente fica fora. Quando volta ao longe, avista essa imponente pedra negra. Que coisa linda que a natureza nos deu, né? É, o pessoal fez um montagem aí que tem tipo um mar, né? Aí o mar termina ali na Ibituruna. Já pensou se tem um mar ali pra nós? Ah, e ninguém aguentava o Valadares, não? Valadares domina o mundo, rapaz. Respeita Valadares. Respeita o Leste e Nordeste de Minas. Temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varia entre 33 e 99%. Vem comigo que tem formação no ar. E como sempre, o balaio tá cheio.